Salve salve rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia, vocês já viram aí no título e viram na thumb, a gente vai trocar uma ideia não né, eu vou passar uma aula pra vocês, beleza? É óbvio que não vai ser do conteúdo que eu passo no meu curso, que é um conteúdo exclusivo, mas uma aula resumida e simplificada, porém muito objetiva e importante a respeito de controle de objetivo. Ah, pô, perder o objetivo é a culpa do Jungle, quando o Jungle perde o Smite, pô, é culpa dele, é só dele a culpa? Como que funciona? Muita gente né, eu já cheguei a essa conclusão, já ficou muito claro pra mim, tanto quando eu posto algum vídeo que eu perco algum Smite, ou quando eu tô assistindo algum campeonato, ou assistindo a live de outro criador de conteúdo que joga na Jungle e ele acaba errando o Smite, já ficou muito claro pra mim que a grande maioria esmagadora da comunidade não tem a mínima ideia do que é um 50-50, né? O próprio nome já diz, mas muita gente não entende por que que o nome, né, da disputa de objetivo quando o outro time está vivo, não inclui só o Jungle inimigo, por que que o nome, né, se dá esse nome 50-50 inclusive, né? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu postei recentemente uma gameplay jogando contra o Emerox, que nessa gameplay eu acabei errando o Smite, né? Errando não né, acabei de perder o objetivo, o time inimigo roubou, e eu vi alguns comentários, né, eu achei engraçado, que até um cara falou assim, ah, mas o Jungle inimigo tava morto, então não era o 50-50, era o 80-20. Mas não rapaziada, sempre é um 50-50 se tem alguém que tem condições de roubar do outro lado. Então no vídeo de hoje, nessa aula, eu vou explicar pra vocês toda essa questão de controle de objetivo, o que que você pode fazer pra minimizar os roubos do time inimigo, né, você que é Jungle, o que que você pode fazer pra maximizar a sua chance de acertar um Smite. Eu vou passar uma aula geral, certo, bem objetiva, certo, pra que vocês, tanto os Junglers quanto quem não é Jungler, consiga, né, coordenar e cooperar da melhor forma possível pra que o seu time consiga conquistar os objetivos, e você pare de ficar xingando o seu Jungle quando ele perder Smite, porque a culpa não é só dele, é dele também. Porém, quando um ganha, ganha o 5, quando perde, perde o 5, então o jogo é 5x5, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, a partida em questão que eu comentei com vocês, né, que eu vou usar como base, como exemplo aqui pra esse vídeo, certo, é essa partida aqui, eu tô no meu vídeo que eu postei, tô jogando contra o Amarok, certo, ele tá muito forte, diga-se de passagem, ele tava absurdamente forte, ele conseguiu pegar muita kill, criar muita vantagem, e o mais importante, né, o fato mais importante que vocês precisam saber aqui, é que ele tava jogando trio, essa informação é muito importante, vocês vão entender o porquê. E eu também tava jogando trio, tava jogando com a minha bot lane, então ele tava jogando com o Tygan, que era o mid, e o sniper, que era o AD Carry, certo, e eu tava jogando com a minha bot lane, correto? Então a gente tava jogando trio contra trio, beleza? Isso é uma parada muito importante, vocês vão entender porquê, certo? E basicamente é isso, vamos ver aqui agora o contexto da play, né, como eu disse, essa aqui foi uma play que eu postei contra o Amarok, rolou um roubo de objetivo, e, né, devido a esse fato aqui, eu quis trazer essa aula pra vocês. Então vamos lá, primeira coisa, a gente precisa se atentar a como que tá o contexto do mapa, né, lembrando que essa daqui vai ser uma aula, eu não tô falando especificamente de mim, especificamente do Amarok, não, esquece, né, quem tá jogando, é por isso que eu jogo com o nome do campeão, tá, pra gente nunca pensar em quem são as pessoas por trás, mas sim quem, quem, os campeões que estão por trás, que é o que importa, quem tá jogando não importa pra gente. A gente tem que olhar primeiro o contexto do mapa, então vamos olhar aqui no minimapa, ó, o Amarok apareceu na bot side, correto? É 12 minutos e 14 de partida, o Baron tinha praticamente acabado de nascer, e o primeiro Baron, né, mano, esse Baron dos 12 minutos, ele é bem mais fraco do que os Barons subsequentes, né, porque o Baron, ele também escala de nível de acordo com o que o tempo passa na partida, certo? Então se você tentar fazer o Baron de 12 minutos e o Baron de 18 minutos, o segundo, o terceiro Baron, você vai perceber que quanto mais tempo passa, ele vai ter mais vida, mais resistência, vai ser mais difícil de matar, beleza? Então esse primeiro Baron cai muito rápido, ele derrete muito rápido, certo? Na hora que eu vi o Camerol que tava na bot side, que o Baron tinha acabado de nascer, eu pensei, pô, dá pra gente fazer o Baron, então o primeiro ponto é isso, o jungle tava pra baixo, eu percebi isso e decidi dar a call de Baron. Eu primeiro queria invadir ele, só que na hora que eu vi que ele ia dar over pra pegar aquela torre bot, porque a torre tinha bounty, né, tinha o sistema de recompensas, eu vi que ele ia pegar aquela torre, eu fui e pinguei Baron, eu ia invadir, só que quando eu vi que ele ia continuar lá, né, a minha Jinx tinha nascido, eu decidi dar a call de Baron. Por que que eu dei essa call de Baron? Até que ele saísse daqui de onde ele tava e conseguisse chegar aqui no Baron, ele ia levar muito tempo, e se ele passasse pelo nosso TP, a gente parava o Baron, virava nele e ele morria, então não necessariamente a gente precisava terminar esse Baron. Se ele continuasse bot pra pegar a torre, a gente ia terminar o Baron, se ele subisse, a gente ia parar e ia virar nele. Então o primeiro ponto é muito importante na hora de fazer um objetivo, você tem que definir se você vai querer terminar o objetivo, se você vai até ele morrer ou se você quer virar. Normalmente, quando a gente tá falando de alto nível, a nível competitivo, quando são duas equipes, né, completas jogando, o competitivo que eu digo pode ser uma PT full, campeonato de RP, enfim, qualquer coisa que tenha comunicação envolvida, normalmente, né, a gente delimita que a vida máxima pra você virar nos caras é até ali uns 3, 4 mil, certo? Chegou abaixo disso, mano, você termina, tá? Porque aí já tem pouca vida, aí se você tentar virar nos caras, os caras podem simplesmente ignorar vocês e finalizar o Baron, tem diversos fatores que podem acontecer, então normalmente pra virar nos caras você vai bater até no máximo uns 3, 4 mil ali, já vai virar nos caras na teamfight pra não ter risco de o jungle simplesmente virar, combar alguma skill ali com o time dele e acabar finalizando o Baron, certo? Esse é o primeiro fator importante, o posicionamento do jungler, o posicionamento do time inimigo, como que tá o contexto do mapa de modo geral. Segundo ponto muito importante que a gente tem que pensar aqui, as pressões. Então o Emero que pegou pressão botside, então se por acaso ele quisesse trocar o Baron, né, givear o Baron e levar a torres bot, ele teria wave, então ele conseguiria pegar no mínimo duas torres ali, talvez ele conseguiria até chegar na T3. O boneco dele não é tão bom, mas é importante isso também, porque tem situações que você vai estar jogando contra um Jax, jogando contra uma Fiora, uma Camille, algum campeão que bate muito no torre, então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque nem sempre o seu Baron, né, ainda mais que esse Baron, né, meia bomba que a gente tem com esse T-Rex, nem sempre você vai conseguir conquistar, por exemplo, duas T3. E às vezes você abre só o mid, e olha lá, se o time inimigo tiver muito clear, a wave, né, nesse último patch, tá nerfada com o buff do Baron, então, tipo, acaba que às vezes nem o mid você consegue levar, que nem, pô, o time inimigo tinha uma Syndra e um Varus, então eles tem muito clear. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Então seria uma troca, possivelmente, se o Emerald que desiste continuar bot, ele ia poder levar no mínimo duas torres, beleza? Então isso também é importante. A gente tem que, além das pressões, a gente também tem que olhar como que tá o controle de visão, então a gente tem que saber se o time inimigo tem visão aqui, se não tem, então tenta sempre estourar o Florividente que tem aqui, ou o Florividente que tem aqui perto das galinhas do time inimigo, certo? Passar a trinquete vermelha, então é importante saber se o time inimigo tem visão, e de preferência, quando você tá jogando duo, trio ou PT full, vocês tentem mesclar, né, o controle de visão de vocês, entre você tá com a trinquete vermelha, e alguém do seu time com a ardezinha amarela, pra você conseguir tirar a visão dos caras, e controlar a visão avançada, pra vocês terem a informação de que se o time inimigo tá vindo contestar. Então, basicamente, essas são as coisas principais que você tem que pensar antes de começar o objetivo, certo? Que são coisas muito importantes, que fazem muita diferença na hora de executar o objetivo. Então, aqui eu percebi que o Emerock tava bot, dei a cauda e startar Barão. Startei Barão, ele pegou a tua e recuou, ficou fogo, então ele já pode subir, certo? Eu já pinguei pro meu time vim cá ajudar, certo? Pra gente finalizar antes do Emerock chegar, porque eu sabia que ele tinha ou dado B, percebe que ele continua lá, ele vai vindo no nosso TP, muito provavelmente, olha ele pegando o nosso TP agora, mas olha quanto de vida o Barão já tem, 3 mil. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer finalizar. Só que aqui é que entra o ponto importante. O time inimigo, como eu já disse pra vocês, tá jogando trio, certo? E eles têm, né, um Varus e uma Saindra, jogando em comunicação, porque eles estavam em Cal, certo? Então, é muito fácil pra eles sincronizarem, e falarem assim, ah, vamos combar com 2 mil, vamos combar com 1.500, vamos combar com tanto de vida. Ou então, só contar até 3 e falar agora, e eles usarem as habilidades juntas, porque o Smite do AdWift dá 800 de dano, é muito pouco, é muito pouco. E quando o seu time não controla bem o terreno, quando o seu time não faz um controle de terreno bom, vocês passam por situações assim, e é por isso que o nome é 50-50, certo? Porque, cara, é muito sorte, eu vou colocar em slow motion aqui, vocês vão entender por quê. Principalmente no AdWift, né, que agora o Smite só vai até 800 de dano, cara, tem no mínimo, umas 50 skills aí, que causam mais de 800 de dano no AdWift, mano, tem muita coisa que causa muito dano. O terceiro R da Akali, a Saindra, o Varus, pô, hoje em dia eles até deram uma nerfadinha, mas tipo, a ult da Jinx dava muito dano, a ult do Garen pegava em objetivo, a ult da Evelynn dava muito dano, hoje em dia ainda dá muito dano, a mordida do Lulu, acho que dá quase os mesmos 800 de dano, então tipo, você tem muitas coisas no jogo que causam muito dano, certo? E tem campeões, principalmente campeões AP, que quanto mais itens eles fecham, tipo, uma Lux da vida, se a Lux comba no barão, ela dá 2k de dano no barão fácil, se ela tiver tipo Rabadon e Orbe. A mesma coisa é a Saindra e outros campeões. Então o Varus é a mesma situação, o Varus, pô, o Varus só o Q dele estacado com o W dele, vai dar no mínimo ali uns mil e pouco de dano, se ele não estacar passiva. Se ele estacar passiva, passa de 2 mil, então tipo, você tem diversas habilidades, que causam muito dano, e que influenciam nessa questão. Então, por isso que o nome é sempre 50-50, independente de ter o jungle inimigo, ou de não ter o jungle inimigo, certo? Porque sempre, se tem alguém que tem a possibilidade de roubar, vai ser sorte, porque é questão de frame, mano. É tipo assim, o seu time, se vocês observarem aqui, o dano que está sendo causado no barão, está vendo que o barão toma muito dano, muito rápido, então é muito difícil de você calcular o momento exato de apertar o smite, porque às vezes, por exemplo, tem uma Jinx batendo, ou então tem o Jin, aí o Jin dá a 4ª bala, do nada, a 4ª bala do Jin Krita dá 1k de dano no barão. Ainda tem o debuff do barão, que muita gente nem sabe, mas o barão, ele debuffa tanto as suas resistências, quanto o seu dano causado. Então às vezes você está, pô, você está jogando de, sei lá, de Shinzau, aí a sua segunda habilidade causa 150 de dano, aí você toma o debuff, aí você vai usar a mesma habilidade, ela vai causar 65 de dano. Então tipo assim, tem uma série de fatores, que entram nessa questão do cálculo, de dano, mais smite, etc. Então cara, realmente, tem situações que ficam muito difíceis para o jungle, porque ele tem que estar pensando nisso tudo, ele tem que estar pensando, se tem alguém do outro lado para roubar, quem que está atrás do pitch, quanto de dano o seu time está causando, quanto de dano o time inimigo vai causar, calcular o dano da skill dele, mais o smite. Então cara, é uma série de coisas que na hora, acaba que fica muito difícil de você conseguir pensar em tudo, e uma coisa passa despercebida. Então é por isso, que é importante o time auxiliar o jungle. Então vou deixar a play rolar aqui, para eu mostrar para vocês o que aconteceu, depois vou explicar o que a gente poderia ter feito de diferente. Certo? A gente começa batendo o barão desesperadamente, porque o Emerock ia subir, certo? Bateu 2 mil de vida. Eu paro de bater, porque eu já sei que eles vão combar do outro lado, só que o meu time continua batendo, então vou colocar um pouco mais lento aqui, para vocês conseguirem perceber o quão rápido é. Vou colocar em 0.5. O barão está descendo a vida, pá, 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 pá. Aí eu vejo que a Saindra chegou, certo? Na hora que eu vejo que a Saindra chegou, eu até inclusive falo no vídeo, falo, rapaziada, tem uma Saindra no Varus, cuidado, porque eu já sei que eles podem tentar roubar, então o que eu quero fazer? Quero esperar eles combarem. Na hora que dá 2 mil de dano, exatamente, 2 mil de vida, eles vão e combam. Dá um daninho ali, que como eu disse, é uma fração de, pô, tem 0.5, isso aqui é milésimos de segundo. O barão já perdeu mais 500 de vida, certo? Aí o Varus veio com a flecha, e olha como eles usam habilidade no mesmo time, a flecha do Varus saiu, a Saindra vai combar. Eu fui levantado, a flecha do Varus deixou o barão com 250 de vida, aqui eu deveria smitar, mas tá vendo como que é uma fração de milésimos de segundo? Eu vou voltar a frames para vocês perceberem, tá com 1.200 de vida, meu smite não pega o objetivo aqui ainda, inclusive no vídeo, até falaram assim, ai aspira, mas era só você combar uma habilidade, mas o smite que você garantia. Tá vendo que minhas habilidades estão inabilitadas, eu não consigo usar minhas habilidades, porque eu tomei no cap da Jana, no time exato, de combar minha habilidade com o smite. Então olha como que são diversos fatores, que fazem uma diferença muito grande, porque com 1.200 de vida, se eu combo ultimate e smite, talvez eu consiga garantir, meu ultimate talvez dê 400 de dano, mas cara, é muita sorte. Então olha só, a questão de um frame, de um milésimo, dois milésimos de segundos, o Baron foi de 1.298 de vida, para 250. Pô, como que você vai de forma perceptível com o olho, perceber que o Baron bateu 250 de vida, em milésimos de segundo? Tem que ter um reflexo muito bom. E aí, eles combaram, a Saindra vai, e joga as habilidades junto com o Varus, e eles pegam o Baron. Ai aspira, nossa, mas você está só se justificando, meu Deus, que coisa feia, que choro, não sei o que. Não, eu estou explicando para vocês, como é complicado, a questão do jungle, eu estou passando o ponto de vista do jungle, para as pessoas serem mais empáticas, mas eu vou explicar para vocês, o que poderia ter sido feito de diferente. Então eu quis mostrar para vocês, a questão dos frames, para vocês entenderem. Foi muito rápido, eles jogaram muito bem do outro lado, o mérito deles, eles provavelmente comunicaram isso, porque eles estavam jogando comunicação, por isso que eu disse, que era importante para vocês perceberem, que eles estavam jogando trio, se eles não estivessem jogando juntos, muito provavelmente, eles não teriam feito isso daqui, eles não teriam conseguido combar, certo? Mas eles combaram, beleza, pegaram o barão, roubaram. Ah, aspira, beleza, você já se justificou, já falou um monte de água, já chorou até, agora vamos ao que importa. O que poderia ter sido feito de diferente? Dentro da questão de controle de objetivo, tirando tudo aquilo que eu falei no começo, da questão das pressões, que são muito importantes, e meu time até controlou bem as pressões, a gente não está perdendo wave na torre, nem nenhuma das lanes, então, exceto no bot, que nem eu já tinha explicado para vocês, que o Emerock poderia guivar o barão, e continuar lá, e foi o que ele fez, porque não daria tempo dele chegar aqui, então ele foi muito esperto, trocou o barão por pegar a torre na side, certo? Só que as outras lanes estavam ok, além da pressão, a gente tinha que tomar cuidado com o controle de visão, que foi o que eu falei para vocês, é interessante que alguém tire a visão do time inimigo, e eles não tinham visão, só que eles guardaram na hora que a gente começa o barão, eles sabiam disso, e que seu time tenha visão avançada, só que a nossa visão não estava tão avançada assim, a nossa visão estava só atrás do pitch dos caras, por quê? Entra lá na preparação do objetivo, se fosse um jogo de alto nível, e a gente fosse dar essa cal, o correto a ser feito era, eu vim pelo mid junto com o meu time, junto com a Jinx, junto com o Milho, junto com o Mordekaiser, a gente pegar pressão, empurrar essa torre lá na T2, entrar junto com os caras dentro da jungle, que era o que eu queria fazer, controlar a visão mais avançada, para a gente ter informação, antes deles chegarem atrás do objetivo, para a gente ter tempo de reação, para decidir se a gente vira, se a gente para de bater, se a gente espera, se a gente controla o dano, certo? E depois de fazer isso, a gente precisava de ter alguma forma de zoning, então o que é zoning, Aspiro? O que eu posso fazer para auxiliar meu jungle? Além de ajudar ele a controlar a visão, para que não ocorra esse tipo de situação, certo? Você pode auxiliar no zoning, ou seja, não é necessário que fique os 5 players dentro do objetivo, tem certos campeões, que nem causam tanto dano no objetivo assim, por exemplo, vamos supor que você esteja jogando de Alistar, não tem porque você ficar dentro do barão, pô, eu canso de ver isso, isso me dá uma agonia danada, eu canso de ver player jogando de Brown, de Alistar, de Trash, de campeão que não vai dar dano, que a influência do campeão é o zoning, o cara batendo no objetivo, batendo no barão, batendo no dragão, não importa o seu dano no objetivo, você precisa fazer corpo, você precisa fazer zoning, então o que é a função desse tipo de campeão? Vim para trás do objetivo, certo? E dar zoning nos caras, ficar, né, fazendo um efeito distrativo, às vezes causar dano nos caras, às vezes matar alguém, às vezes simplesmente expulsar alguém dali, por exemplo, só um exemplo, vamos supor que você esteja de Alistar, e o jungle inimigo está atrás do objetivo querendo roubar, você fica no pé dele, enchendo o saco dele, diversos suportes bons fazem isso, então a questão do zoning, é muito importante também, para você minimizar as chances de perda do seu time, aspira, eu posso fazer zoning com todos os bonecos, eu estou jogando de AD carry, eu vou fazer zoning? Não, porque o seu boneco, a função dele, é causar DPS, é causar dano no objetivo, então é muito importante, que você esteja batendo no objetivo, certo? E deixe outras pessoas, que podem fazer essa função melhor, né, fazer essa função, então normalmente vai ser algum campeão tanque, né, por exemplo, já dei o exemplo de alguns suportes, mas na top lane também tem diversos, tipo um Sion, um Doutor Mundo, tem diversos campeões, que podem fazer essa função, certo? E campeões assassinos, também podem fazer essa função, mas eles não vão dar um zoning, da mesma forma que um Alistar, que um Sion, etc, eles vão dar um zoning, na questão de flanco, então por exemplo aqui, na hora que a gente dá a call do Barão, certo? A formação correta, que meu time deveria ter adotado, depois de tudo aquilo que eu expliquei para vocês, do controle de visão e etc, era, Mordecais era atrás do pitch, porque ele pode ultar alguém, ele pode ultar a Syndra, pode ultar o Varus, então ele já tira uma ameaça do objetivo, além de poder matar um desses campeões, porque o Mordecais é duela eles muito fácil, e a Akali também ficaria atrás do objetivo, porém não para dar zoning, mas para flancar, então a gente teria dois caras aqui atrás, a Jinx e o Milho ficariam comigo dentro do Barão, tanto para dividir o dano, quanto para minimizar a chance deles morrerem, então campeão Pio, campeão AD Carry, etc, não fica atrás do objetivo, para não correr o risco deles morrerem, então ficava nós três aqui dentro, Mordecais e Akali aqui atrás, Akali flancando os caras para matar eles, de uma forma, na questão de zoning em ameaça, e o Mordecais é para conseguir zonear eles mesmos, expulsar eles dali, porque eles não poderiam dar a cara no Mordecais, principalmente porque ele estava muito forte, então meu time poderia ter feito isso, mas olha como que fica o nosso posicionamento, na hora que eu pingo o Barão, a Akali já quase morreu no top, o Mordecais não sabe para onde ele vai, aí o Mordecais veio bater no objetivo, aí a Akali já estava quase morta, ela começa a dar B, aí tipo assim, percebe que o nosso time não consegue ter esse discernimento, imagina se o Mordecais está aqui atrás agora, na hora que a Saindra dá a cara, ele já ultava ela, certo? Porque ele tem ultimate, ele já causava muito dano nela, se a Akali, por exemplo, não tivesse praticamente se matado, essa Akali está ventando firme o jogo, moleque, se ela não já tivesse praticamente se matado, ela poderia estar aqui agora, dentro da B, para bater na Janna, aí a Janna não tacaria o furacão, então tem N fatores, N situações atípicas que acontecem, por isso que o jogo é tão da hora, porque a cada partida tem uma coisinha ali, um detalhezinho ali, que sempre se molda, sempre muda, e que faz muita diferença na partida, então, a Akali poderia estar dando o zone ali, fazer a Janna não chegar, enfim, o Mordecais tirava a Saindra, porque se tirasse só a Saindra, a gente já não perdia, porque vocês viram que a flecha do Varus, deixou com 250 de dano, quem pegou foi a Saindra, então vocês percebem, então tipo, se a Janna não me levanta, porque a Akali matou ela, aí já não teria a questão do furacão, então tipo assim, tem N fatores, certo? Então eu estou explicando para vocês, o que o time pode fazer para auxiliar, dar zone, certo? E ajudar a controlar a visão, principalmente, tá? O time fez isso, mano, drasticamente, drasticamente, certo? E para finalizar, outra coisa que o time normalmente pode fazer, para auxiliar o jungle, está batendo no objetivo igual um psicopata, pá pá pá, dano, 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 na hora que você perceber que está chegando, em uma quantidade de vida, que o smite mais habilidade do seu jungle, já vai ser o suficiente, para de bater, tá ligado? Deixa que o jungle finaliza, porque eu vejo que muita gente na solo kiwi, principalmente os lazarentos que jogam de Lugs, que jogam de Varus, eles sabem que o campeão deles causou muito dano, aí o que eles querem fazer? Deixa eu fazer uma gracinha aqui e pegar o objetivo, vai lá e ataca todas as habilidades do objetivo, aí o objetivo fica com 10 de vida, aí alguém rouba, você tem certeza que alguém já passou por isso? Então, cara, quando está chegando próximo da vida, então, tipo assim, 2k, aqui vocês percebem que eu parei de bater, eu não estou batendo mais, certo? Até tomo o furacão já de costa para o barão, mas o meu time continua batendo, então, tipo assim, isso também são coisas, óbvio que aqui não ia fazer diferença, porque já tinha 2 mil de vida, eles iam roubar da mesma forma, porque eles causavam mais dano do que isso, mas, é importante vocês também terem isso em mente, de não ficar querendo causar dano para matar o barão, deixa que o seu jungle garante, já é difícil demais a vida dele, correto? Então, em resumo, é basicamente isso, tá? Tem outras questões mais avançadas, quanto a controle de objetivo, pressões, visão e etc, que eu não vou abordar aqui para o vídeo não ficar muito longo, muito teórico também, que eu acho que isso daqui já foi suficiente, eu só queria abrir a mente de vocês, para que vocês percam, né? Primeiro, o preconceito, né? Com os junglers que erram o smite, nós também somos humanos, tá? A gente também erra, é claro que o jungle pode ser o melhor do mundo, e combar o smite no último milésimo de segundo, certinho ali, pegar o smite, claro que pode, mas, pô, é muito rápido, é muito difícil. Então, em resumo, é basicamente isso, tá? Sejam mais empáticos, ajudem o jungle da melhor forma que você pode ajudar, ajuda a controlar a visão, ajuda a dar zone, ajuda, né, mano, a não ficar dando muito dano no objetivo desnecessariamente, etc, todos esses fatores que eu passei para vocês no vídeo, são muito importantes para vocês conseguirem cooperar para a finalização de objetivo, certo? Tem outros fatores muito importantes a respeito de fake baron, e etc, outras coisas que não vou entrar no mérito aqui também, que são assuntos para outros vídeos, e que também estão disponíveis lá no meu curso, que o meu curso sim é muito completinho, certo? Mas que a gente não vai abordar aqui. E é basicamente isso, rapaziada, o importante é que não era a partida, tá? O resultado da partida não importa, porque a gente ainda conseguiu ganhar o jogo, mesmo perdendo esse barão, certo? Eu sei que eu errei, tá? Eu consigo perceber os meus erros, por mais que muita gente fala, nossa, mas o Aspira só reclama, é porque tudo isso que eu passei para vocês aqui no vídeo, eu estou pensando na hora da partida, então eu crio a expectativa, eu acho que eu reclamo muito, porque eu crio muita expectativa, eu espero que o meu time saiba fazer, tudo isso que eu falei para vocês, e muitas das vezes os caras não sabem, muitas das vezes também eu nem estou tão concentrado na solo kill assim, a ponto de eu mesmo executar esse tipo de coisa, então a intenção aqui é passar o conhecimento para vocês, para que vocês consigam passar adiante e aplicar nas partidas de vocês, e consequentemente a gente melhorar o nível da nossa fila. Você é jungler aí também? não vai usar esse vídeo aqui como desculpa, para você ficar perdendo todo o objetivo, tá? Porque tem um objetivo, que é só você saber combar as suas habilidades, mais smite, que você vai garantir vários objetivos, para roubar o objetivo, etc, essa é a dica mais importante, e mais primordial, para você conseguir garantir os seus objetivos, é combar habilidades, essas habilidades que causam mais dano, junto com o seu smite, beleza? Então, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não foi um vídeo para me justificar, eu errei o smite, eu perdi o objetivo, eu poderia ter feito uma série de coisas diferentes, não está incluso, já respondendo um outro comentário muito inteligente, de um guerreiro, que falou assim, Ai, Aspira, mas você também estava trio, era só você combar o dano da Jinx, era só você combar o dano da Jinx e do milho, e garantir o objetivo, tipo assim, aqui eu já peguei um smite difícil, o time inimigo inteiro, peguei no frame, mas não era o Varus e a Saindra, era só a Saindra, aí já deu uma amenizada, se fosse os dois eu tinha perdido de novo, mas enfim, rapaziada, então, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo mais teórico, um vídeo mais com cunho de aula, um vídeo numa pegada mais de ensino, isso e muito mais, vocês tem disponível no meu curso, tanto no membro, no botãozinho de membro aqui embaixo, quanto, se você quiser, entra em contato comigo no WhatsApp, que vai estar na descrição, que eu te passo mais informações a respeito do curso, me chamei, e é isso, se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele likezão maroto, deixa aqui nos comentários, o que vocês acham disso, certo, se vocês concordam comigo, não concordam, se vocês acham que foi choro, se eu tenho razão no que eu passei pra vocês, beleza, é, e é isso, beleza, tamo juntão, não esquece de me seguir nas lives também, que eu passo isso daqui, e muito mais nas lives, tiro muitas dúvidas nas lives, faço conteúdo muito da hora, beleza, além de reclamar e de tentar carregar os mulos da sua low kiwi, certo, e é isso, rapaziada, tamo juntão, um beijo no seu coração, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá.